A presidenta comentou ainda sobre as atribuições do vice-presidente Michel Temer, que assumiu a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. A pasta é responsável pelo relacionamento do governo federal com o Congresso Nacional e também com a sociedade e ainda os partidos políticos. Eu tenho certeza que o vice-presidente Temer tem todas as condições. Primeiro, tem a autoridade de ser vice-presidente. Segundo, tem a experiência da vida dele, inclusive como presidente da Câmara Federal, em oportunidades muito recentes. E, de outro lado, tem uma imensa capacidade para o diálogo, para construir consenso, para construir toda a relação que é necessária construir com uma coalizão da envergadura da nossa.